Se eu falasse pra vocês que a Salon Line lançou mais uma novidade, vocês iriam acreditar em mim? Então, meus amores, é verdade! A Salon Line acabou de lançar dois produtinhos aí maravilhosos que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, se você quer saber que produtinhos são esses, é só continuar assistindo o vídeo. Roda a vinheta! Música Música Hello, meus amores! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser rapidinho, só pra falar pra vocês que a Salon Line está com uma novidade bafônica. Gente, a Salon Line vai fazer a gente falir qualquer dia, porque cada vez ela faz um produtinho mais maravilhoso que o outro. Então, meus amores, a novidade de agora é o Tônico Detox e o Shampoo Detox. Então, vamos para a tela do computador que eu vou falar mais pra vocês sobre esses produtinhos. O Shampoo Detox SOS Bomba de Vitaminas combate as difusões do couro cabeludo, como a oleosidade excessiva, caspa e coceira. Além de possuir limpeza purificadora para desintoxicar os fios, limpa e hidrata com suavidade do comprimento às pontas, resgatando a saúde do cabelo e recuperando sua suavidade e equilíbrio. Tudo para facilitar a sua vida. Chega de misturinhas caseiras. Aqui tem tudo o que você precisa para o seu cabelo crescer mais forte e saudável. Com incrível revitalização e fortalecimento do couro cabeludo, o Tônico Detox auxiliará na manutenção do seu equilíbrio saudável. O Tônico Fortalecedor Detox da Salon Line irá estimular a respiração da raiz e combatendo de forma eficaz a oleosidade excessiva, a caspa e a coceira. Revitalize e fortalece o couro cabeludo, auxiliando na manutenção do seu equilíbrio saudável. Então, meus amores, esse vídeo é que eu tinha pra passar pra vocês rapidinho. Vocês sabem que quando aparecem novidades aí eu faço um vídeo bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês, pra vocês ficarem sabendo. Se você quiser adquirir o produtinho, é só você ir no site da Salon Line que você consegue comprar. Caso você não quiser, é só você esperar que logo, logo vai chegar aí na sua cidade, tá bom? Se você gostou da novidade, deixa um like aí, tá bom? Pra ajudar a divulgação e o crescimento do canal. Quanto mais like o vídeo tiver, mais o YouTube recomenda o vídeo. Aí mais pessoas vão assistir e conhecer essa novidade aí da Fônica. E se você é novo por aqui, calma de paraquedas no canal, se inscreva no canal pra ficar por dentro de todas as novidades, tá bom? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!